E aí, seus clubistas! Tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 5 clubes UFC, galera! Então, rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal trazendo pra vocês as principais notícias, as principais informações que estão acontecendo hoje no mercado da bola, no mundo do futebol em geral. E, galera, hoje vamos falar sobre algumas ofensas que o jogador do Vasco, Thales Magno, tem sofrido nas suas redes sociais decorrente às suas atuações. A torcida do Vasco realmente está pegando no pé do garoto. Também temos notícias sobre a advertência de Arrascaeta no Flamengo após um tweet meio que falando mal do Dominic Torrent. E também vamos falar sobre o interesse que vem ficando cada vez mais forte do Internacional na contratação do atacante Pedro Raul do Botafogo. Então, cara, vai deixando o seu likezão aí embaixo, que é muito importante pra você motivar a continuar fazendo vídeos todos os dias aqui no canal. Conto demais com o seu like, cara! Também já aproveita e me segue no Instagram que está aparecendo aqui na tela, arroba maufrãofc. E agora sim, bora pras notícias! E, galera, já não é de hoje que Thales Magno, uma das maiores promessas das categorias de base do Vasco, vem sendo criticado pelos torcedores. O jogador que apareceu como uma das maiores promessas do futebol brasileiro não vem rendendo o esperado depois de sofrer duas lesões graves. Decorrente às suas fracas atuações, Thales sofreu com muitas críticas em suas redes sociais após mais uma partida ruim. Dessa vez, contra o Grêmio. Muitos torcedores vêm cobrando Thales Magno, xingando ele e tudo mais. É óbvio, né, galera, que jogador de time grande sempre vai ser cobrado. Mas tem que ter paciência pra não queimar o moleque, pois ele já mostrou que tem sim muita qualidade, então o torcedor tem que maneirar. Ainda mais que é um jogador formado em São Januário que tem toda uma identificação com o clube. E, galera, em sua conta no Twitter, na última segunda-feira, De Arrascaeta escreveu que não está lesionado. Meio que fazendo uma crítica à sua não escalação no Clássico contra o Botafogo. Essa postagem do De Arrascaeta serviu apenas para jogar mais lê na fogueira. Com torcedores cobrando o técnico por não tê-lo escalado diante do Botafogo no empate do último domingo por 1x1 no Maracanã. Uma conversa com o Arrascaeta sobre o episódio vai acontecer em algum momento. Como o atleta não tem um retrospecto de problemas no clube, a advertência deverá ser branda por parte da diretoria. Com o único objetivo de evitar que esse tipo de manifestação se transforme em algo rotineiro dentro do clube. Mas tá aí, né, cara? O Arrascaeta mostrando que está sim descontente por não ter sido escalado contra o Botafogo. E galera, à medida que não recebe uma resposta concreta de Alexandre Pato, o interesse do Internacional em Pedro Raul do Botafogo cresce mais ainda. O clube avalia uma investida oferecendo um atleta e mais uma quantia em dinheiro ao clube carioca para conseguir a liberação do jogador de 23 anos. Nos bastidores do time gaúcho, o que não passava de uma avaliação positiva, tem tomado força nos últimos dias. Sem o sucesso que esperava na chegada de Alexandre Pato, o Colorado passa a ter o jogador do Botafogo como principal alternativa. O problema seria o modelo de negócio. O Inter tem preferência pela troca de atletas e disponibiliza várias alternativas, como Potker, Nathanael e Sarrafiore. Nem mesmo Rodrigo Moledo está totalmente descartado de ser envolvido nessa eventual troca com o Alvinegro. Por outro lado, o Botafogo não abre mão de receber uma continha em dinheiro. Ainda que sofra com dificuldades financeiras, o Colorado já analisa a possibilidade de compor o negócio com uma compensação em dinheiro. Então galera, essas são as principais notícias que estão acontecendo hoje no mercado da bola no mundo do futebol em geral. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante. Eu vou ficando nessa por hoje e isso. Um grande abraço do Francesco. É nóis e... Fui!